Fala galera, é o seguinte, Clebinho é o nosso subcampeão, não tem mais o que falar. Pô irmão, como é que tá, tá gostando do evento, tem projetos, como é que tá? Então Caetano, vamos segurar um pouquinho agora, né, vamos descansar um pouquinho, foi o que eu falei da outra vez, dar aquela relaxada, voltar a subir o peso, aí vamos sentar com os caras, trocar ideia pra ver se fecha alguma coisa aí, quem sabe pro mês 6, mês 7, vamos ver, né? Sem descansar, meu, o cara perde uns 20 quilos quando vai lutar, até mais. Na verdade, a última luta com o John Jones, agora eu perdi 22 quilos, tava com 99, bati 77, foi sofrido, repus bem no outro dia e graças a Deus foi a vitória. Pô, explica um pouco pra galera isso aí, cara, você perde 22 quilos. No seu caso, 22 quilos é muita coisa. O que que você deu, o que que é o principal pra você conseguir repor esse peso, cara? Caetano, na verdade é assim, a gente tem que fazer tudo certinho, né, meu? Se não, não, meu, não tem como você perder tanto peso por pouco tempo, você entendeu? Então a gente faz o que? A gente faz uma dieta, uma dieta regrada mesmo, né? Nas últimas semanas, nos últimos 15 dias, a gente hiper hidrata o corpo e depois começa a desidratação. Desidratação, nos últimos dois dias, a gente deixa 8 quilos e corta aí, bate o peso legal e depois repõe. A minha última luta agora, eu repus 16 quilos. Então eu bati 77 num dia, no outro dia eu tava com 94, 93 e meio. Então, mas a questão da reposição, como é que é? O que que você come, cara? Você pesou, você pesou, você pesou. Depois, o que que você come pra chegar nesse peso, meu? Caetano, eu sou um cara que exagera um pouquinho, cara. É soro, pedialite, água de coco, todinho, açaí, água, meu, e por aí vai, cara, muita coisa. Lasanha, purê de batata, meu, é muita comida. É por isso que a gente sobe o peso bastante, porque eu sem preguiça, como mesmo, cara, como mesmo, de verdade. Mas nessa questão, você pode comer tudo mesmo? Depois que você for recuperar o peso, você come tudo mesmo, até o Mc Donalds, mano? A gente não pode colocar gordura, fritura, né? Fritura a gente não coloca. Fritura, feijão, não tem como. Não tem como você colocar. Se colocar, o organismo rejeita e já era. Então você vai naquela, hidratando, hidratando, hidratando. Lasanha, bastante sódio, bastante queijo. Meu, massa, carboidrato sujo mesmo. Cara, no outro dia você tá gigante, cara. Que salame de 10 quilos, assadinha. Café da manhã, no sábado, no dia da luta, é 40 minutos comendo, cara. 40 minutos comendo. Lógico, você não vai colocar fritura aqui, não falei. Gordura, não. Mas, meu, tem umas coisinhas que eu jogo no meio lá, que é o segredo aí, cara. Que dá pra dar uma enxada legal. Dá pra dar uma enxada. Figura, mano. Caetano, mais uma vez aqui, passando pra agradecer você. Pô, aqui é um parceiro, um cara, brother. Eu falo e bato na mesma tecla ali. Foi o primeiro cara que abriu as portas pra mim nesses eventos grandes de São Paulo. Foi você. E hoje tudo tá acontecendo, graças a Deus, primeiramente. E um cara que eu sou, um dos principais responsáveis por isso é você, Caetano. Muito obrigado, de verdade mesmo, cara. Tamo junto aí, cara. Você é um cara merecedor. Você conquistou as vitórias aí, porque você merece. Sim, sim. É que nem todo mundo fala. Pô, o Cabinho é campeão, o Cabinho é campeão. Até então, eu sempre me vi como um cara aplicado, dedicado. Mas hoje, ao longo dos meus 33 anos, 34 anos, hoje eu me sinto campeão. Eu me sinto campeão, não campeão pelo fato de ter esse cinturão. Mas eu quero ser campeão primeiro como filho, como esposo, como pai e como amigo. Então, eu acho que esse é o maior valor que o cara deve ter. O maior valor que um campeão deve ter é isso. Então, hoje eu me sinto campeão por ter vocês do meu lado, sempre de braço aberto. E eu me sinto muito bem com isso. Então, tamo junto com o SFT, o AMA 360 que tá bombando, quase 240 mil pessoas. Agradece a sua presença. Obrigado, viu, meu? Eu que agradeço, Caetano, eu que agradeço. O evento show, o evento massa aqui, SFT, vai ter SFT 12, SFT México. Cara, vamos aí, esse evento só tem a crescer graças a pessoas igual a você, Caetano. Muito obrigado mesmo, de qualidade. Tamo junto aí, meu. É o seguinte, bebê monstro, bem lutador. É delícia, faz muito tempo, deu show no SFT hoje aí, meu? Bom, obrigadão. Foi uma boa oportunidade que eu tive, né? Eu enfrentei um cara duro também, que aceitou a luta de última hora, né? Então, o mais importante tudo é que eu vim preparado pra fazer meu estilo. E foi isso que aconteceu, graças a Deus. Se alguém é lutador, se ela tá com o Rufy, mas parece que o Rufy não ia bater o peso. Um cara que você gostar de lutar aí, fala um cara que você gostar de lutar. Ah, cara, pra falar a verdade, eu não tenho preferência. Eu só, eu tô treinando forte pra lutar com quem aparecer aí na minha frente. Ela tá com o Rufy, mas acabou, sei lá, dando algum problema com ele. Ele falou que não ia bater o peso e acabou saindo da luta. Mas quem colocar na minha frente, eu vou lutar, vou dar o meu melhor. Ele já venceu o nosso amigo Felipe Boacal. Um grande abraço pra ele aí, que fez uma luta boa agora. Não conseguiu o cinturão, mas é um cara merecedor aí. Tá nos planos do SFT, né, Felipe? E ele já venceu o Felipe Boacal, pô. Mas não tinha com o Felipe de novo aí ou contra o lutador aí? Cara, não vou falar que não seria uma boa luta. Seria uma boa luta também. É um cara muito duro. A nossa primeira luta foi muito boa, foi muito dura. Até ficou meio que, né, na indecisão, assim. Mas se colocarem, eu aceitaria também, que é uma luta boa. Acho que casaria bem, sim. É merecedor. Deixa a cara pra galera aí. Valeu, galera. Obrigado aí por acompanhar aí o SFT. Obrigado por acompanhar também aí a minha luta. E vamos lá. Próxima luta que aparecer aí vai ser Pedreira de novo. Vamos pra cima, velho. Obrigado por tudo aí. Tamo junto. Fica com Deus, irmão. Valeu. Fala, galera, até 60. Eita, foi o Capat aqui, deu show no SFT, lutou nessa categoria agora, vinha de derrota, agora venceu a minadura, né, do Cleiton. Parabéns pra Bia também, que foi uma guerreira. Fala um pouco da luta aí. Não, já era esperado, né, na minha categoria, que as duas eu lutei e foi acima, né. Então, falei, agora tem que ir na minha categoria, tem que dar show, né. Queria ir pra trocação mesmo. Apesar de ter desenvolvido um pouco no chão também, mas eu queria ir pra trocação mesmo. Um saco forte também é trocação. Parabéns, você é merecedora, foi em show e bola, luta, sensacional. Fala um pouco como é o seu dia a dia, o treino, como é que é um pouco pra galera. Então, eu treino de 3 a 4 horas por dia, dou aula também de Muay Thai, né, lá na cidade. Quando dá, eu venho pra São Paulo fazer uns queitos também com a galera daqui. E, bom, eu pego. Sem palavras, parabéns. E você volte mais vezes aqui pro evento. Obrigada pela oportunidade aí do evento, um evento show de bola. O evento tá crescendo muito, né. E espero poder lutar de novo na minha categoria aí no evento, agora que eu tô vindo de vitória. E acompanha o MMA 360, tá bombando no Facebook, no Instagram. Quase 250 mil seguidores. O Instagram tá bombando também. Muito obrigado, viu. Obrigada eu pela oportunidade aí. Obrigado. Tamo junto. Tá com Deus. Cara, é o seguinte. Estamos com a nossa Zing Girls, campeã do primeiro concurso. Alice é a campeã do segundo concurso aqui na Sabeldade aqui. Fala um pouco pra gente como é trabalhar como ringgiel. Ah, incrível. Cada SFT é uma experiência diferente. Os lutadores surpreendem a gente cada vez de um jeito. É muito legal, muito bacana. É muita emoção, né. É muita emoção, você vê. Ai, muita, muita emoção. Não tem como explicar. Ver pancada aí. A gente gosta de pancada. Outra coisa. Essa entrevista o homem feio. Agora vem mulher aqui. A gente gosta de entrevistar. E vocês gostam de praticar luta também, não? Ou só essa parte mesmo do ringgiel? Eu treino Muay Thai. Gosto bastante. Uma das coisas que eu acho muito legal no MMA é que o respeito que algum dos lutadores tem, né. É muito legal. Porque eles, assim, mesmo lutando, acabam levantando a mão do outro amigo e tal. É muito bacana isso. Você treina também? Não. Luta ainda não. Eu sou dançarina e treino musculação. Luta ainda não, mas vou de vontade de fazer. MMA. Vou de vontade de fazer. É isso aí. Dá uma desfiladinha pra gente agora. Como vocês fazem lá em cima. Mostra pra lá. Mostra pra eles. É isso aí. O povo agradece. A galera gosta. É isso aí. Sensacional. A melhor matéria que eu fiz esse ano, hein. É isso aí. Deixa o recado pra galera aí. Gente, assistam a SFT hoje na Band. A partir das 11h30, tá? Assistam, tirem foto e mandem pra gente. Tá religado. Obrigado, hein. O cara é o seguinte. Luana Santos, lutou na Amador. Venceu uma luta dura. Venceu o Ananime. Fala um pouco da luta aí. Foi uma luta bem dura. Eu sabia que era uma adversária bem dura. Ela já vem de luta de kickbox. Tem cinturão de maitai, kickbox, se eu não me engano. E o treino foi isso. Foi bater. Foi se tivesse que botar pra baixo, colocar pra baixo. E foi isso que vocês viram. Foi um show. Agradeço a minha adversária pela luta. Foi uma baita de uma luta. Agradeço ao evento também. E pela oportunidade. Porque é um evento super legal, super organizado. Foi super legal. Parabéns. E como é que é o seu dia a dia de treino? O dia de treino é bem puxado. Eu faço dois treinos por dia. Treino de manhã e de tarde. Sempre sendo puxado. Carga pesada. Porque a gente tem que sempre estar pronto pra luta, né? Então, eu tô sempre preparada. Se aparecer luta, tem que estar sempre preparada. Então, os treinos são sempre muito puxados. Chegando com a galera aí. Gente, eu vou escutar muito. Eu vi esse nome ainda, Luana Santos. E eu vou estar muito ainda. Sou amadora ainda. Tô começando. Mas eu tenho certeza que eu tenho um futuro brilhante. Tô treinando muito pra isso. Torço com a terceira de todos. Obrigada ao evento mais uma vez. Obrigada aos patrocinadores também, que estão sempre comigo. E é isso. Treinar que eu vou chegar lá. Parabéns. Parabéns. Seja com a terceira de todos. Seja com a terceira de todos. Boa, né? Seja com a terceira de todos. Seja com a terceira de todos. Tá gravando aí? Bem-vindo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Acácio, que vitória, hein? Ah, obrigado, obrigado. Graças a Deus aí, mais uma vitória. Não foi como eu tava esperando, como eu treinei pra caramba, mas a vitória veio. Tu só tem a agradecer a Deus. Parabéns, tu tá dura. Sensacional o neném aí, o neném aí. É, isso aqui é a minha fonte de inspiração, galera. Tudo que eu faço é pra esse moleque aqui, pra que ele tenha um futuro tranquilo. Qual é o nome dele? Tomas. Tomas. É meu baby. Dá beijo lá, ó. Manda beijo. Manda beijo lá. Tomas. Talvez, lá, vitória, deixa o recado pra galera aí. Ah, eu quero agradecer a todo mundo que tosse por mim aí, que confia no meu trabalho, né? Não é nada fácil pra ninguém. Vida de atleta aqui no Brasil é difícil, mas a gente segue duro aí, né? Em busca de uma oportunidade na vida, né? E quero agradecer o David aí, o SFT, o Caetano, o Magno, todo mundo aí que confiou em dar essa luta aí pra mim. E espero ter representado. Parabéns, seu cara muito humilde e merece. Obrigado, obrigado, Caetano. Muito obrigado. Sem palavras. Aí, valeu, meu. Fala, galera, o seguinte, vai ter 60. Mais um SFT, SFT11 foi um sucesso. Presidente aqui, o David. Fala um pouquinho pra galera aí. E aí, tudo bem? Tô sem voz. Hoje foi uma boa luta. Tava a ponto pra pegar aqueles pessoal lá, com uma guarda-costas, dois e vinte. Mas, foi bom, né? Teve a virada. Luta virada, o Acácio foi uma bela luta. Tem uns cariocas aí. Tem você aí, tem esse cameraman aí. Tá tudo lindo. As em Guilherme, que eu já entrevistei também lá, tudo bonita. Ah, mês que vem tem quatro. É um mês melhor, ó. Eu sou entrevista do cara feio. Eu entrevistei as em Guilherme, eu fiquei feliz. São doze lutas, são doze. Hoje eu ganhei meu dia, meu. Eu entrevistei as em Guilherme, hoje tá bom, meu. Eu sou um cara feio. A gente tem as em Guilherme, muito legal. Só não mostra pra esposa. Ela vai vir, vai tá lá. Vai tá na internet. Bloqueia ela, bloqueia ela. Deixa um recado pra galera aí. Ó, galera. Mês que vem, dia 25 de maio, no Paquembu, São Paulo, Rio. Vamos lá. Todo mundo quer missa Corinthians. Corinthians. Aí não, pô. Tamo junto aí. Tamo aqui com o Bispo. Vai fazer o main event do próximo evento, dia 25 de maio. São Paulo versus Rio. Os caras aqui sem palavras, um dos maiores destaques do Brasil. Ficou feliz ter ligado pro Diego Lima logo no SFT3 pra colocar ele no evento. Só que não deu. Agora no SFT12 ele vai lutar. Fala um pouco pra galera aí. Cara, finalmente eu vou lutar no SFT. Faz um tempo que a gente tá tentando. Tô muito feliz com essa notícia. Vou lutar contra um moleque muito duro. Eu acredito que vai ser uma das melhores lutas do ano. Eu tô vindo com um ritmo bom. Acabei de lutar. Se Deus quiser, o ginásio vai estar lotado com a galera da chutebox lá e vamos fazer muito barulho. Assim, boa luta. E o chegado pra galera aí? Galera, dia 25 de maio, vamos lotar o ginásio, chutebox em peso, vamos fazer muito barulho. E se Deus quiser, buscar mais uma vitória. Vou estar representando muito bem minha cidade, Santa Inês do Maranhão. Também a torcida lá vai ser inigualável. Vai ser muito show. Ele vai estar defendendo São Paulo contra o Rio, hein? Uma guerra, hein? São Paulo também tá nessa aí. Chutebox. Fala, Agramenta 60, grande Diego Lima, luta de chutebox em São Paulo. Tem que falar. Gostou do evento aí, irmão? Fala, Caetano. Pô, primeiramente é um prazer estar aqui com você, estar contindo aqui o SFD. O evento tá 100%. Com certeza se consagrou como um dos melhores do Brasil aí. A chutebox em São Paulo, tem que falar. Diego Lima na frente do mundo. Qual das novidades pra galera aí? Pô, graças a Deus a nossa equipe cresceu bastante. Estamos com uma nova safra muito boa de amadores aí chegando. A equipe profissional tá despontando aí em todos os eventos. Tem luta marcada aí com o Pep no FC Rio, com o Charles no FC Nova York e outras aí que eu não posso falar ainda. Mas assim, graças a Deus aí só tenho a agradecer por todas as oportunidades que estão aparecendo pra nossa equipe. Sensacional. O cara é um dos maiores líderes que tem a equipe. Grande amigo meu, aí gente boa pra caramba. Pô, fala um pouco do Charles, meu. Não tem pra ninguém, né, meu. O NFC detonou, hein. Pô, cara, o Charles é uma estrela impressionante. É um moleque que é fora de série. Ele tem um talento absurdo, tanto no chão como em pé, como um jogo de corpo a corpo na grade. Ele tá vindo aí de quatro vitórias, pô, muito boas. Quatro vitórias assim, sem deixar dúvida. Ganhou inclusive quatro bônus da noite. E se tudo é certo agora, dia 18 de... No mês que vem em Nova York vai ser mais uma vitória assim que a galera vai ficar de boca aberta. Ele tá pronto pra guerra. Tamo junto, parabéns, mano. Parabéns pra galera. Obrigado, galera. A gente tá sessenta. E só aqui, ó, fazendo aquecimento. Bebê-monstro, olha lá. Isso aí, você tá fazendo aquele aquecimento. Ó, o Helios ali, líder 10-0-11. Pará, a equipe tá unida aí. Ó lá, o Helios lá, mostra o Helios, mostra o Helios. Bota a cabeça aí, meu. Cara, bota a cabeça. No aquecimento não pode, bota a cabeça. Isso aí. Isso aí. O que é o Helios? O que é o Helios? O que é o Helios? Fala, galera, o bicho tá pegando aqui no vestiário, o pessoal aquecendo, se viu as imagens aí da Bia, aí, olha lá, o bicho tá pegando de novo, aquecimento ali, ó, o pessoal não para aqui, não para, olha lá, eu tô na baiana, olha lá, olha lá, show, hein? Aqui, ó, é isso aí, vamos dar uma volta aí, vamos ver se volta, fala, galera, é o seguinte, só eu tô com esse MMA aqui, um abraço pro Mendoim, meu amigo, tô com o Monstro, eu vi que tem o Figueiredo, ó, sou São Paulino, a galera sabe, só que no MMA a gente é amigo dos caras, perdemos pros caras, vamos dar um retorno no Brasileiro, vamos dar um troco nesses caras no Brasileiro. E aí, meu, explicativo aí do evento, tão gostando aí? Pô, sem dúvida, assim, o melhor evento que existe em São Paulo, o melhor evento da atualidade, e os melhores da história também, tá tudo muito bonito, graças a Deus, fizemos uma luta, o sistema com a vitória, nosso atleta, o Marte, e pô, tá de parabéns, toda a estrutura do evento, tá tudo de parabéns, tá muito bonito. Tô com o Monstro aqui, ele dá aula de jiu-jitsu, sei lá, meu, não, Corinthians? Pô, Monstrão, responsável aí por uma das partes da minha luta, né, que é o jiu-jitsu, também ajuda muito aí, principalmente a parte de kimono, o Monstrão tá sempre tomando os treinos com a gente, sem dúvida, um grande amigo também. Fala aí, Monstro, o que tá achando o evento aí, meu? O evento hoje tá maravilhoso aí, tá bem estruturado, com várias lutas boas aí, né, e a tendência é crescer muito aí no Brasil pra gente aí. É isso aí, meu, deixa o recado pra galera aí. Pô, galera, tô meio afastado, um ano sem lutar, mas já já vocês vão me ver de volta lá dentro e lá. Deixa o recado aí, deixa o recado, Monstro. O recado é que abro mais forte pro MMA aí e convido a galera aí pra dar um show pra nós aí. Parabéns aí, viu, tamo junto aí. É o seguinte, Marcos Maluco tá aqui no camarote, o bicho tá pegando ali na luta da Bia, tá com o seu assessor de imprensa aqui, Mojica. E aí? Fala, galera, beleza? Suave? Fala, Caetano. Fala, Cargamel. Como é que tá? Luta marcada, né, meu? Parabéns, você merece, mano. Valeu, Caetano. Graças a Deus saiu a luta aí, vou lutar. Marcaram a luta bem no dia do meu aniversário, né, dia 22 de junho. Vou estar lutando no UFC Guenville, na Carolina do Sul. Vou estar lutando contra o pupilo do Daniel Cormier. Gordinho, um metro e setenta e bora sair na parede, tipo o Caetano, assim, eu tô até pensando em pegar o Caetano e desbarre, meu. Olha o que eu pego na Cingolec, eu derrubei o Maldonado lá na árvore de lá, hein? Eu pego a Cingolec dele aí. Põe o segurança pra você, mano, o assessor de imprensa. E aí, beleza? Tá muito bom o evento aí, hein, galera? Boa noite. Tô tomando energético, tomando uísque aqui, ó. Olha lá, olha lá. Já tomou todas lá. Mostra pra empresário isso aqui. É só energético. É tomar só energético. Tô brincando. E açaí, e açaí. E açaí e fruta brasileira. Ele ficou apaixonado pelaquela morena ali. Olha, mostra a morena, mostra a morena. Ele ficou apaixonado pela morena lá. Ficou ou não ficou? Ficou ou não ficou? Uma morena linda dessa, olha quem não vai ficar, né? Cara, ele fica na arquibancada. Ele falou, não, David, me coloca, eu não vi, porque eu vi aquela morena. O bicho é uma resenha do caramba. Tá apaixonado? Eu vou dar uma queda no Caetano, vai ser aqui mesmo, eu vou jogar em cima de sua mesa. Vou entrar na guilhotina rapidinho. Ficou aí, por favor. Gargamel, filma aí. Eu vou entrar no double leg. Tá suave, tá suave. Hoje volta aí. Eu vou entrar no caetano. Amém. Fala, agora é o seguinte. Estamos com o Sagat aqui, da CFT11. Pô, o Sagat é um cara sem comentários, guerreiro, já lutou na CFT na categoria Master, está esperando o próximo adversário aí. Pô, já entrevista esse cara desde 2006, acompanha a carreira dele, a gente boa pra caramba, mano. Valeu, Caetano. Pô, galera, valeu, prazer estar aí desde 2006, né, Caetano? Porra, tem história, né? É só agradecer mesmo a força que você tem dado aí, agradecer ao CFT e, pô, deixar aí, recado pra galera, assistir o CFT, o maior evento aí da América Latina de MMA, entendeu? E eu tô querendo minha luta. David Hudson, por favor, quero lutar novamente, quero meu cinturão, entendeu? Quero encerrar minha carreira no CFT, se for possível, tá? Muito obrigado aí, galera, um abraço, valeu, Caetano. Toca aí, irmão. Fez uma das melhores lutas do CFT até hoje com o Tugamit, cara é merecedor aí. Na academia dele, fazer matéria, jab e lutas, sensacional, mano. Valeu, porra. Mais uma vez a esses, agradecer a esses terem ido lá na minha academia. Pô, foi uma honra recebê-los lá, você, o David, o meu sócio, o Gustavo Fratti, o Flávio. Pô, foi muito maneiro mesmo, a galera curtiu pra caramba, gostou. Entendeu? Esperamos você e a galera toda lá mais, pra que a gente possa bater em você mais um pouquinho. Quer me bater, seu Paulinho? Quer bater em seu Paulinho, não, mano? E bater em você, bater no presidente, porque é só nessa hora que a gente desconta a raiva neles, entendeu? Pô, mas foi maneiro pra caramba, se divertimos lá. Foi show de bola, galera. Show de bola, é chegado pra galera aí, meu. Aí, galerinha, mais uma vez agradecer o apoio de vocês, agradecer, pô, incentivo mesmo, tá? A categoria é master, mas a vontade é de menino, tá? Agradeço mesmo de coração. Deixar aqui meu Instagram, pode deixar meu Instagram? Lógico, você também é 360, a maior fanpage de São Paulo, quase 250 mil seguidores, meu irmão. Então, galerinha, se quiser me seguir lá, tá? Vai me dar uma força muito grande na minha página lá no Instagram. É alexandrsagat.oficial, tá? Por favor, me sigam lá. Eu sigo de volta, eu respondo o... O... O direct. Pô, eu sou um cara bebê acessível, coberto todo mundo, tá? É, patrocínios também, estamos atrás de patrocínios. Quem quiser patrocinar aí, é só entrar em contato comigo aí que a gente desenrola tudo certinho. Beleza? Muito obrigado. Vamos juntos, tá com Deus.